Para começar essa conversa, eu gostaria de saber de quem está aí, e depois vou fazer essa pergunta de novo para quem chegar um pouco depois, quem leu os livros que foram mencionados, quem teve a oportunidade de ler Os Porões do Vaticano e quem teve a oportunidade de ler Os Moedeiros Falsos. Para saber de vocês o quanto de spoiler eu vou dar, o quanto de pessoas, para quantas pessoas eu vou estragar estes livros hoje. Então, enquanto vocês vão respondendo quem são os leitores prévios dos livros em questão, vou dizer que resolvi fazer uma abordagem em relação a eles considerando que a gente... Deixa eu ver se assim fica bom. É muito importante que vocês me digam nessa etapa se vocês estão me ouvindo bem, para eu não ficar preocupado em mexer esse microfone de um lado para o outro. Fato é... São dois dos livros incontornáveis do nosso ciclo, sem dúvida. Cá estão eles, por sinal, Os Porões do Vaticano, na edição da Estação Liberdade, de alguns anos atrás, e Os Moedeiros Falsos. São dois livros clássicos da literatura francesa no século XX e são... Não tem problema com spoiler, Ana? Está ótimo, então, porque a ideia é ter spoiler enquanto a gente vai falar sobre eles. A primeira coisa é pensar que o André Gide é daquela literatura francesa, mais ou menos consagrada pela academia, de uma forma que ter lido André Gide significa mais ou menos a mesma coisa que, para nós, assim, parte de uma cultura literária básica. Se você leu Machado de Assis, se você leu Lima Barreto, se você leu André Gide na França, faz parte de uma... Faz parte de um cânone, não é uma literatura alternativa, faz parte de um cânone dentro dos leitores cultos, experimentados, franceses. O que é curioso é que, quando eu falo com as pessoas sobre esses livros, geralmente eles são tratados como livros do século XIX. Tem gente que acha que, quando você fica sabendo que um está publicado em 1917, o Porões do Vaticano, e o outro em 1926, a reação das pessoas é de que são livros mais antigos que isso. Geralmente, são considerados mais antigos e têm uma perspectiva de que eles são, lá no fundo, livros meio antigos, antiquados. É impressionante como as pessoas ouvem falar desses títulos e consideram eles antiquados, num certo sentido. Então, o que eu acho mais curioso é que não são, assim. Eles são contemporâneos. Inclusive, você tem, entre os Porões do Vaticano e os Moedeiros Falsos, você tem justamente o ciclo de Em Busca do Tempo Perdido, da Recherche. Então, não teria motivo para você considerar esses livros fora, temporalmente, de outros livros que são considerados supertransgressores. Eles são, inclusive, posteriores à Apolinaire. Por que que as pessoas tendem a considerar esses livros antigos? Porque o André Gide, na verdade, ele não é um escritor típico do seu período histórico. Ele é um escritor que preza pela estrutura. Então, a Fulman Ayer, há muitos e muitos anos, a Paula está falando. Até vou pegar a Paula, utilizando o título original em francês, para falar sobre essas traduções. Porque Os Moedeiros Falsos é um título muito estranho. Na verdade, Os Moedeiros Falsos é um título consagrado em português, assim como Os Porões do Vaticano. Já é praticado desde as primeiras edições do livro, lá na década de 40. E já teve o título Os Subterrâneos do Vaticano também. Mas é engraçado que eles não são realmente ideais. Os Moedeiros Falsos, por exemplo, parece um título que não significa muita coisa. O que são Moedeiros Falsos? Na verdade, se você fosse colocar a Fulman Ayer para o português, eu acho que o melhor seria você chamar de Os Falsários. Não seria tão específico, mas seria um pouco melhor do que Os Moedeiros Falsos, que é uma expressão que, no fim das contas, não faz muito sentido para a gente. E Os Porões do Vaticano, na verdade, é uma opção que talvez tenha sobressaído por Lecav de Vaticano. E Lecav como uma espécie de bastidores, como uma espécie de área escondida relacionada ao Vaticano. Como se fosse, digamos assim, eu acho que o melhor seria até pensar nos bastidores do Vaticano para fins de tradução. Mas é aquela história que a gente estava falando num post anterior sobre a mulher desiludida. Algumas traduções, elas ficam tão consagradas que é muito difícil você voltar atrás para revisar, por exemplo, Os Moedeiros Falsos. Eu acho que Os Falsários seria muito melhor para a gente pensar. O negócio é que o André Gide, ele é, sem dúvida, um autor que preza pela estrutura. Ele não comprou o modernismo. Ele não comprou o tipo de literatura que foi feita no modernismo. E ele tem aquele sabor de arquitetura do romance que faz com que a literatura dele pareça um pouco estranha para nós, que somos leitores experimentados e para a gente que costuma ler muita literatura hoje em dia. O negócio é que o André Gide, na verdade, sendo um autor que preza a estrutura, um autor que preza o modelo de estrutura romanesca, ele se coloca como um autor antimodernista, eu poderia dizer. É muito engraçado, porque, no fim das contas, foi o modernismo que venceu para a literatura culta. Hoje em dia, nós somos muito mais herdeiros na literatura que é considerada de qualidade, na literatura que vence concurso, na literatura que ganha prêmio. A gente é, basicamente, ligado no tipo de criação que é feita com base na literatura modernista. A gente não tem o mesmo apreço e dá a mesma importância que era dada anteriormente para a chamada arquitetura do romance, para usar a expressão que o Henry James utilizava. Já o André Gide dá muita importância à arquitetura do romance. Ele dá muita importância à forma como o romance é construído, a partir de uma determinada forma rígida, não rígida, mas, enfim, que existe uma técnica muito bem estruturada, a partir da qual você pode construir o seu livro. Ele não é um autor modernista no sentido... O que a gente sabe sobre o modernismo? Tudo isso é para falar com vocês sobre o fato de que, se ele é considerado um autor... Olá, Patrícia! Se ele é considerado um autor, hoje em dia, um pouco antiquado, é justamente porque ele ficou do lado que não venceu, do ponto de vista da literatura culta. O que venceu, na verdade, foi o modernismo, que, na França, pode ter sido iniciado por Proust, mas que, na verdade, foi sendo muito mais... foi levado muito mais radicalmente pelo Blaise Sandrard, pelos demais autores modernistas. E, se a gente pensar o modernismo como um movimento global, a gente está falando também de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, a gente está falando do pessoal que estava produzindo o modernismo literário aqui e ele estava se opondo a esse tipo de modernismo. Na verdade, ele estava fazendo uma espécie de culto à forma de fazer o romance do jeito certo. Por isso que, quando você lê, por exemplo, o Fomonaier, o Moideiros Falsos, você tem uma sensação de equilíbrio muito grande. Essa sensação de equilíbrio é... Nós temos um livro com 18 capítulos na parte inicial, 18 capítulos na parte final, 7 capítulos intermediários. Ele é quase simétrico. Existe uma distribuição de participação dos personagens que estão envolvidos no início, dos personagens que estão envolvidos no final. Existe aquele intermédio, no qual as coisas se desenvolvem para poder dar o gatilho que vai modificar as coisas e acelerar a segunda parte. Ele é todo certinho. E isso foi uma coisa que foi bastante desconsiderada no tipo de literatura culta que foi feita depois. E não só por isso. Porque quando a gente... Esse equilíbrio é o seguinte. Todas as cenas, se você pegar o Moideiros Falsos, você tem cinco núcleos de ação. Você tem, digamos assim, você tem duas famílias, uma pensão, você tem a Suíça, onde existe uma clínica de recuperação para doentes respiratórios, e você tem um outro campo de ação numa quinta família. Enfim, você tem cinco núcleos de ação e depois algumas interações no espaço público. Esses cinco campos de ação são distribuídos de uma forma muito harmônica, quase artificial, dentro da ação. E isso, para nós, hoje em dia, às vezes pode soar um pouco artificial, porque existe essa preocupação arquitetônica de colocar o romance todo equilibrado. E não era considerado ruim no momento que ele estava produzindo. Ele estava produzindo no momento transicional, entre a literatura que estava sendo feita no final do século XIX e o modernismo, que depois ia vencer esse processo. Só que ele é um arquiteto muito bom. Ele é um arquiteto que utiliza todos aqueles recursos romanescos da arte do romance, da arte arquitetônica do romance, que, como eu falei, tem no seu representante mais famoso entre a gente, o Henry James, justamente porque é aquele que faz esse processo no qual todas as cenas têm que estar equilibradas e a apresentação e participação dos personagens no romance têm que estar totalmente equilibradas. E por que eu falo tanto do Moedeiros Falsos? Eu não falo muita coisa do Porões do Vaticano, por enquanto. Porque o Porões do Vaticano, do ponto de vista dele, ele é uma sotise. Ele, inclusive, não chegava hoje em dia, se você considerar o Porões do Vaticano como um livro que seja um romance, não era como o André Gint considerava. Os Porões do Vaticano, ele foi lançado sendo considerado uma novela ou uma tolice. Ele é, na verdade, uma comédia de situação para a qual ele nunca deu muita importância em termos estilísticos e sempre considerou que, na verdade, era um ensaio. e, realmente, o Porões do Vaticano, comparado com o Moedeiros Falsos, ele é uma bagunça. Ele é uma conexão entre cinco capítulos, cada um com o nome de um personagem, em que você começa com Antime, Armand de Boat, passa para o Julius de Barraignul, Amédée Florissoire, depois o Ascentopéia, que envolve alguns personagens ao mesmo tempo, e o Lafcádio, que é o personagem do qual eu mais gosto no livro. Mas o que ele faz, na verdade? Ele começa a narrativa com um personagem, esse personagem cria uma situação que passa, digamos assim, o bastão para um outro personagem, que passa o bastão no final da sua narrativa para outro personagem até que elas se encadeiam até o final. Ele não considerou isso um romance. Ele não considerou isso uma Olá, Rosana, tudo bem? Ele não considerava isso um romance, ele considerava isso um exercício estilístico. Se hoje em dia Os Porões do Vaticano é considerado um livro clássico, é por causa dos méritos da escrita, mas provavelmente se você fosse perguntar ao próprio autor, ele diria para você que se tratava de uma bobagem, apenas um ensaio para escrever o grande romance da minha vida, que seria O Moideiros Falsos. Portanto, essa liberdade que ele tomou de fazer um livro, digamos assim, tolo, um livro que era na verdade um ensaio de técnicas narrativas que ele estava utilizando, ele nunca considerou realmente que fosse um livro lá muito importante. Ele considerava mais um estudo estilístico que foi publicado. Falando um pouquinho dos Porões do Vaticano, então, já que a gente voltou para 1917 quando esse livro foi publicado. Os Porões do Vaticano, quando eu ouvia falar desse livro antigamente, eu sempre pensava assim, deve ser um livro de teoria da conspiração, tem um pouco de teoria da conspiração, mas eu achava que era um livro extremamente sério, sobre assuntos extremamente graves e sobre questões existenciais profundas, e na verdade Os Porões do Vaticano é uma grande comédia. não é uma comédia rasgada, não é slapstick, existem coisas trágicas acontecendo no meio, existem mortes acontecendo no meio, mas ele não é um livro, nesse sentido, um livro sério. Ele é uma comédia de situação, ele é uma comédia no sentido mais chikspiriano do termo, ele é uma sequência de situações, muitas coincidências, uma comédia de erros mesmo, é daquelas assim que tem momentos que você diz, meu Deus, isso vai acontecer, vai... Ele junta as peças de uma forma que você pensa, vai acontecer uma coisa horrível lá na frente e não tem como evitar. Todas as pecinhas foram reunidas por coincidências até que tudo se... até que estava tudo feito para esse resultado que é um pastelão acontecer. É uma... é um livro que reflete uma conclusão antirreligiosa, que o Antiragide expressou a partir de... logo do comecinho do século XX, a partir da juventude dele, e que é uma grande crítica das estruturas eclesiásticas. Para vocês terem uma ideia, e não dando muita... muito spoiler, digamos assim, o primeiro capítulo é justamente sobre um homem que era um fervoroso, um comerciante assim, fervorosamente vinculado à franco-maçonaria, que dentro dessa estrutura, a gente está falando aí do final do século XIX, o livro se alterna entre França e Itália, no final do século XIX, extremamente ligado à franco-maçonaria, de uma forma que ele não estava ligado apenas ideologicamente à franco-maçonaria, fazia parte... Toda vez ele tenta lembrar que a ligação apenas... Ela não é simplesmente religiosa. Toda vez que você se liga religiosamente a um grupo, você também está se ligando economicamente àquele grupo. Então, os negócios do nosso Amadeu, eles também estavam vinculados à fidelidade dele à franco-maçonaria, que se opunha radicalmente à Igreja Católica no período. Tá bom, Diana, eu não vou me conter para dar spoiler. Eu dou spoiler, então. Então, ele... E, além do mais, essa ligação... Além dessa ligação dele com a franco-maçonaria, ele era uma pessoa absolutamente fanática por estruturas científicas e ele era um cientista amador. Ele fazia experiência com ratos de laboratório para tentar descobrir determinadas coisas que eram um pouco vagas, mas ele tinha lá um pequeno laboratório do qual ele era muito ansioso. E, além desse pequeno laboratório, ele tinha uma dor muito grande, uma dor que ele não conseguia identificar, mas que era do tipo um reumatismo que deixava ele andando sempre meio curvado. Até que teve um dia que ele descobriu, durante uma reunião de família, que a esposa dele estava rezando para ele. Ele tinha acendido uma vela para ele no altar de Nossa Senhora que ficava próximo à casa da família. ele ficou absolutamente revoltado que alguém estivesse acendendo uma vela para ele, tivesse uma manifestação religiosa em favor dele. Ele achou aquilo um absurdo e, se revoltando contra isso, ele foi até a imagem da santa, agrediu a imagem da santa e tirou a mão direita, se não me engano, da imagem da santa. ele mutilou a santa como uma reação ao fato de que ele não queria que ninguém estivesse orando e fazendo uma... e pedindo nada para ele a uma força que ele não acreditava que existia. O que acontece é que naquela noite ele teve um sonho com Nossa Senhora em que ele viu a imagem da Nossa Senhora que ele tinha... da qual ele tinha decepado a mão simplesmente se referindo a ele como uma pessoa que, enfim, devia ter mais fé que... ela dizendo assim poxa, você fez isso comigo, mas eu estava sempre do seu lado e, no dia seguinte, ele acordou sem dor nenhuma. Depois que ele acordou sem dor nenhuma, ele teve absoluta certeza de que ele tinha sido objeto de um milagre de Nossa Senhora e se converteu ao catolicismo. Quando ele se converteu e fez dessa conversão pública, ele perdeu todos os negócios que ele tinha relacionados a franco-maçonaria e ficou dependente da bondade da Igreja Católica de ajudá-lo. Ele simplesmente, ao se converter, ele também perdeu o poder econômico dele. E esse realmente é o tema do livro. A forma como os negócios mundanos acabam sendo os balizadores da perspectiva religiosa das pessoas. O tempo todo, o romance está fazendo uma grande crítica relacionada ao que significa efetivamente fazer parte de uma comunidade porque você tem fé ou quanto você está naquela comunidade porque você tem interesse. Então, a partir disso, a tentativa do cunhado dele, que é o personagem do segundo capítulo, de tentar interceder por ele para a Igreja Católica vir o tema seguinte que leva ao tema seguinte que leva ao tema seguinte e num encadeamento de acontecimentos todos relacionados a essa pilhéria que é na visão do André Gide pensar que a fé está simplesmente baseada por aquilo que a gente acredita ou simplesmente pelas nossas paixões. Na verdade, ela está o tempo todo baseada em interesses. O corolário disso no livro é que a segunda metade é em torno de uma teoria da conspiração que diz que o Papa na ocasião tinha sido sequestrado e substituído por um sósia e um bando de trapaceiros estava tentando conseguir dinheiro para fazer o grande resgate do Papa. Isso, na verdade, era uma grande mentira e as pessoas estavam fingindo que eram monges e fingindo que eram religiosos para tentar arrancar dinheiro dos burgueses que se sentiam culpados pelo que tinha que se sentiam culpados e que sentiam que tinham que fazer parte de um grande plano de salvação do Papa que havia sido sequestrado. Essa é uma essa é uma é claro que é um motivo cômico infinito. Principalmente quando uma dessas pessoas que é que aceita o desafio de ajudar para resgatar o Papa na verdade resolve que não vai dar dinheiro. Vai a Roma tentar fazer parte de um plano de resgate tentar dar uma de Indiana Jones para resgatar o Papa em vez de fazer como os trapaceiros gostariam que era simplesmente dar dinheiro porque tinha profissionais cuidando do assunto que estavam infiltrados na igreja e que iam conseguir resgatar a igreja católica de volta para os seus trilhos. Então os porões do Vaticano não tem nada de efetivamente solene na verdade pelo contrário ele é um escracho feito com muita elegância contra a perspectiva de que existe algo demais na religião. O próprio Andragit como autor na verdade ele tem um momento na qual ele fazia parte da cultura católica geral e ele tem uma ele tem a partir da juventude dele a partir da confecção dos primeiros romances ele se torna absolutamente anti-religioso o que tinha um peso muito grande nesse momento que a gente está falando. O primeiro romance dele que expressa isso é um romance que já foi lançado no Brasil mas não é publicado há muitos anos chamado O Imoralista. Quem tiver tido a oportunidade de ler ou ter contato com esse livro pode até se manifestar aqui para me dizer o que achou. o Imoralista de 1907 ele sim Ana você está perguntando se ele é ateu a princípio sim o Andragide se classifica como uma pessoa que renunciou ao que renunciou na verdade talvez seja melhor e a gente consiga considerar ele mais como um representante do agnosticismo do que ateu porque na verdade ele tem uma perspectiva de sentimentos religiosos ele tem uma grande aversão sobre a religião organizada ele tem uma crítica muito grande sobre a tentativa de regrar os sentimentos religiosos através de estruturas e isso é uma coisa que ele em 1907 ele expressa no Imoralista e que vai ser a parte fundamental dos livros dele depois O Imoralista é um livro particularmente marcante porque ele é um registro semi-ficcional da experiência dele na viagem à Argélia o personagem aqui a gente tem até um Imoralista bem antiguinho Imoralista edição de 48 e a gente tem esse personagem do Michel que é um alter ego do próprio autor que numa viagem à Argélia começa a dar vazão à sua homossexualidade André Gide é um precursor na forma de abordar a homossexualidade na literatura de uma forma que ela consegue atravessar a barreira das publicações aceitas pelo Cânone O Imoralista de 1907 é um livro que tem esse personagem muito francamente se envolvendo com os jovens que ele conhece nessa viagem à Argélia que é um personagem portanto que dá vazão aos seus desejos pelo que ele vai expressar um personagem muito jovem só que o Imoralista ele segue mais ou menos aquele padrão que a gente vai ver na expressão desse tipo de desejo dos jovens nesse período na literatura que é considerar a manifestação do desejo por outros homens como uma expressa de falta juvenil que vai ser compensada depois uma falta juvenil na qual você vai passar pela experiência de se relacionar com outros homens na sua juventude mas eventualmente você vai achar o caminho do bem e vai se casar e ter filhos e ter um bom emprego e fazer todas as coisas que se espera de uma vida burguesa normal o Imoralista ele não sai dessa ele não chega a sair dessa casca e continua considerando que o Michel e até o próprio nome já tem essa carga o Michel ele é um personagem que se perdeu e tem que ser recuperado ele é um personagem que se deixou levar pelos seus desejos mas precisa ser recuperado para a sociedade deixando essas coisas para trás no mesmo momento em que ele lida com a sua sexualidade Andrade também abandona a perspectiva da literatura a perspectiva da religiosidade coletiva como uma coisa que deve guiar a literatura que ele vai fazer e isso para hoje pode parecer fácil fazer uma literatura laica mas não era muito fácil quando você tinha uma literatura que tinha orientação cristã tão forte dentro do cânone como naquele período a gente está falando da literatura de Pegui a gente está falando da literatura do Ruismans que se converteu ao catolicismo e ainda escreveu bastante a gente está falando do Bernanoso a gente está falando de de um momento em que a literatura que estava vinculada ao catolicismo era muito forte dentro do cana em que era muito em que existia uma tendência muito grande a considerar de qualidade uma literatura que fosse comprometida com os ideais católicos então essa saída dele foi considerada uma saída radical do ponto de vista da temática formalmente no entanto o Andorragido não vai continuar sendo uma pessoa apaixonada pela estrutura ele vai ser uma pessoa apaixonada pela capacidade de fazer um romance formalmente muito bem estruturado por isso Os Porões do Vaticano não é uma obra que ele leva em consideração e por isso Os Porões do Vaticano é uma obra tão divertida porque ele é livre na perspectiva do Andorragido o modernismo ele é feito de uma de uma ideia de que você está solto de que você está produzindo deixando-se levar pelas paixões produzindo-se em rumo vendo aonde o texto te leva e principalmente você está sendo levado por um profundo individualismo do ponto de vista uma das formas mais mais claras da gente ver como ele encarava essa questão é o fato de que ele estava à frente da Gaimar editor-chefe da Gaimar que digamos assim uma das editoras de literatura mais importante da França no século XX que continua sendo uma das mais importantes editoras francesas podemos dizer mal comparando que ela seria a companhia das letras na França uma editora que ao mesmo tempo consegue produzir consegue editar livros que são comercialmente muito bem sucedidos e que mantém um padrão de qualidade literária absolutamente elevado também a editora dos prêmios dos grandes prêmios literários ele estava à frente da Gaimar e ele foi a pessoa uma das vozes responsáveis por não aceitar os primeiros manuscritos de Proust ele não aceitou a recherche você veja como é que pode-se sentir um editor que negou que não aceitou a recherche na sua editora e o mais curioso é que o fato dele não ter aceitado Proust nos quadros da editora o fato dele não ter considerado um livro viável tem muito a ver com com o que ele com a forma como ele pensava a literatura mas o comentário que ele fez a respeito disso é muito interessante porque na verdade ele disse que não gostava de Proust porque Proust era frívolo e ao mesmo tempo ele pode não ter feito bem aceitando Proust mas ao mesmo tempo ele não está totalmente errado porque o modernismo tem muito a ver com frivolidade do ponto de vista da criação do romance por que Proust é frívolo? por que o modernismo nesses primeiros momentos em que ainda não tinha uma técnica exata e a forma como as coisas estavam tentando ser feitas eram consideradas na verdade um tipo de anarquia literária são tão são tão frívolas é justamente porque nossa é um sujeito que fala do seu ponto de vista que faz com que o tempo seja expresso olá Gabriel boa noite faz com que o tempo seja expresso do seu ponto de vista faz com que representa com uma grande quantidade de simbologia uma importância desproporcional almoços os pratos a culinária é muito importante dentro da recherche quer dizer existem estudos inclusive sobre a representação da culinária e também de certas frivolidades quer dizer é uma literatura do detalhe é uma literatura da mitologização do pequeno e que depois ia ser um dos grandes aspectos que ia ser desenvolvidos no modernismo e que até hoje é considerado como literatura culta muito importante a capacidade de tirar de detalhes e de pequenos aspectos da vida cotidiana o tema que vai fazer um romance ser relevante é óbvio que ele quando chama Proust de frívolo ele está querendo dizer que Proust negava os grandes temas e negava a isenção do narrador ele queria ver tudo do seu ponto de vista e assim perdia a possibilidade principal que o autor ganha quando faz um romance que é conseguir criar personagens na medida em que Proust assumia assim como os outros modernistas depois dele que a história deveria ser contada através do seu ponto de vista e que o seu ponto de vista era o único que era efetivamente importante pelo menos assim era que ele via essas pessoas estão renunciando ao poder criador da literatura isso pode ser considerado imperdoável ele como um romancista que queria produzir uma obra arquitetada ele queria que houvesse cuidado e precisão na criação e é por isso que tantos porões do Vaticano quanto o Moedeiros Falsos não são livros escritos na primeira pessoa são livros do narrador externo não só um narrador externo não só um narrador ele não só é um narrador em terceira pessoa como ele é um narrador completamente fora da cena ele é um narrador que faz intromissões metafísicas digamos assim voltando ao Moedeiros Falsos olá Andréia o que que é tão incrível por exemplo num dos pontos que o no final da primeira parte do livro temos um capítulo no final da primeira parte o capítulo depois do capítulo 18 em que o autor se volta para nós e diz quais são os personagens ah desculpa não é no final do capítulo 18 é no final da segunda parte é o capítulo 7 da segunda parte do livro na verdade o capítulo 7 ele é um ele é um momento no qual ele fala como autor quais são os personagens que ele está trabalhando que é o aborrecem e aqueles dos quais ele gosta ele chega para você na figura do autor que está escrevendo o livro e diz para você que tem alguns personagens que ele acha simplesmente insuportáveis que ele vai parar de falar sobre eles depois ou vai falar o mínimo possível é um momento digamos assim em que ele abre a cortina da produção do texto como ele faz tantas outras vezes tem várias vezes em que ele vai chegar para você ao longo do livro e vai dizer nesse momento nós podemos acompanhar o personagem Eduard até a porta de casa mas o que ele faz depois nós não vamos saber porque a gente está ocupado indo para outro lado vendo qual é o jantar do Olivier que é um outro personagem que a gente precisa olhar melhor nesse momento o tempo todo o narrador o narrador do Andragip não está buscando os pontos de interesse dentro da narrativa para focalizar em detrimento do seu de manter um narrador fixo que veja tudo em primeira pessoa ele prefere se mostrar ele prefere romper o bastidor e mostrar que ele está fazendo a seleção dos pontos que importam para que você conheça a história do que dizer para você que vai ser tudo visto do meu ponto de vista e se eu errei está tudo bem não o narrador dele é um narrador absolutamente preocupado em estar no lugar certo na hora certa para fazer com que todas as peças se encaixem agora a mágica justamente é essa se ele fizesse isso simplesmente fazendo de conta que nada está acontecendo se ele fosse um narrador externo que fizesse de conta que estou contando uma história para você sobre outras pessoas sem interferir de forma nenhuma isso seria totalmente século XIX totalmente um romance pedagógico moralista ensinando alguma coisa como se estivesse contando um conto edificante mas na verdade o que ele faz é romper essa cortina e o tempo todo o narrador está dizendo estou fazendo essa opção ou aquela sobre focalizar nesse assunto ou naquele ele não se isenta do fato de que para contar a história da forma como ele acha mais pertinente ele vai se ele vai tomar as rédeas do que vai ser visto ou não vai ser visto por você com elegância sem dúvida com elegância lerei um trechinho justamente do final desse capítulo 7 onde o autor interfere na narrativa passe a vão melhor não falar dele não é nada é ao mesmo tempo mais nefasto e mais aplaudido do que os homens de sua espécie senão entretanto as mulheres semelhantes a Lady Griffith uma outra personagem de início confesso essa me impressionava bastante mas logo reconheci meu erro tais personagens são talhadas num estofo sem espessura a América exporta muito disso mas não está sozinha a produzi-lo veja que inclusive esse narrador em terceira pessoa ele se dá o luxo de ter os seus próprios preconceitos em relação a nacionalidades em relação a crenças ele não se incomoda ele é uma consciência que está contando a história fortuna inteligência beleza parece que tem tudo exceto uma alma Van Sam por certo logo deverá convencer-se disso é ele fofocando a respeito do que está acontecendo na história não sentem pesar sobre eles nenhum passado nenhuma dívida são sem lei sem senhores sem escrúpulos livres e espontâneos fazem o desespero do romancista que não obtém deles senão reações sem valor espero não rever Lady Griffith por muito tempo é o romancista falando lamento que ela nos tenha arrebatado Van Sam pois ele sim interessa-me mais mas que se banaliza com essa convivência enrolado por ela perde os seus ângulos é pena ele os tinha bastante belos se um dia me acontecer de inventar outra história não mais deixarei que a habitem senão caracteres de boa têmpera que a vida longe de embotar aguça Laura Devier La Parouse Azaiz que fazer com toda essa gente eu não os procurava foi seguindo Bernard e Olivier os personagens que começam o romance que os encontrei em meu caminho pior para mim Doravante estou ligado a eles neste momento da metade física do livro o romancista se arrepende de alguma das opções que ele fez ele diz para você que algumas coisas foram opções ruins e que agora ele está atrelado a alguns personagens que ele não gostou muito então essa é uma das esse é um dos talentos do do nosso autor para ser capaz de contornar a chatice que seria ser um narrador em terceira pessoa completamente alheio ao que está acontecendo ele resolve ele resolve que ele vai não só interferir como vai ser um narrador que mostra seus preconceitos suas vinculações seus desejos ele vai se manifestar várias vezes e se intrometer na forma como os acontecimentos vão ser vistos embora ele nunca se intrometa na forma como os personagens vão se comportar nesse ponto qual é o outro momento em que a gente vê que o André Gitte está fazendo essa transição entre século 19 e 20 que ele não é simplesmente um autor que respeita as regras do romance embora ele as respeite mas ele faz algumas transgressões a gente tem um tipo de romance feito até esse período até um pouco antes de 1907 antes da primeira guerra mundial que é o chamado romance moralista o romance não tinha uma perspectiva ele tinha uma perspectiva pedagógica na verdade o romance ele não estaria ali apenas como uma representação de fatos simplesmente ele tinha que representar os chamados fatos belos o romance assim como as outras artes existia uma perspectiva estética de que a arte estava ali para servir ao belo e a elevação das almas humanas ele nunca poderia representar o grotesco ou o feio porque nós tínhamos chegado num patamar civilizacional em que podíamos deixar que a arte representasse prioritariamente a beleza ou a ascendência rumo a sentimentos belos os personagens que tivessem empatia conosco que fizessem coisas moralmente desaprováveis ou esteticamente desaprováveis eram personagens que ainda tinham um caminho até encontrar uma espécie de iluminação moral eles seriam pessoas que estariam no caminho de se tornar pessoas melhores é claro que hoje em dia para a literatura depois da segunda guerra esse negócio de que você tem que representar personagens num caminho rumo a uma espécie de ascendência perdeu completamente o significado desde Celina desde Jean Genet até o próprio Emmanuel Carré que está aí produzindo ninguém está produzindo pós segunda guerra com a perspectiva de que as pessoas vão fazer uma espécie de ascendência rumo a iluminação a representação dos fatos ela é muito mais amoral mas você tinha uma literatura de sucesso extremamente moralizante no começo do século XX talvez o exemplo mais paradigmático dessa moralização desse elemento pedagógico da literatura era o Maurice Barré com os desenraizados uma sequência de romances que é conhecida por apresentar a progressão de um personagem rumo a sua descoberta de que o nacionalismo seria o melhor caminho de que ele deveria se aburguesar o máximo possível ainda não era palavrão se aburguesar você deveria constituir uma família ter filhos se estabelecer economicamente financeiramente e ter uma religião que se não fosse a católica pelo menos fosse uma religião institucionalizada o que o Anrajit faz é que a literatura dele não é moralizante a literatura dele é moral ele não chega a dar o passo por exemplo que Céline daria nas décadas posteriores em que você tem uma literatura efetivamente amoral ou às vezes até imoral dependendo de como você vê mas estamos diante de uma literatura extremamente moral moral por quê? todo personagem desses dois livros está passando está passando por dilemas morais que os fazem sofrer bastante todos traição alguns filhos bastardos a gente tem a gente acho que tem a maior concentração de filhos bastardos por página aqui porque só olhando os volumes aqui um do lado do outro eu já vejo que tem cinco filhos bastardos aqui nesses dois livros é um motivo muito século XIX sendo reaproveitado então o fato de uma pessoa ser filho bastardo é um dilema é um problema moral para ela quando se descobre bastardo é um problema para os pais quando a traição é descoberta pelo filho ou pela comunidade nós temos aqui dentro pessoas que roubaram nós temos aqui pessoas que mataram e cada uma dessas pessoas páginas à frente vai ter que lidar com um dilema moral relacionado aos seus aos seus aos seus feitos e quando eu falo lidar com um dilema moral é porque ele realmente gosta de ser bastante como dizer bastante penetrante na forma como as pessoas vão sentir esses dilemas o que num comentário posterior um comentário da década de 70 de uma revista literária que depois eu passo até numa matéria do grupo para vocês era uma questão de dizer nossa esses personagens como os deles são personagens que sofrem demais é impossível sofrer hoje como os personagens por exemplo dos moideiros falsos sofriam não é impossível sofrer mas talvez não seja mais considerado tão interessante e tão bacana expressar de uma forma tão tão a flor da pele determinados sentimentos de embaraço como eram como eram expressos nesses livros existe muita existe muita vontade o tempo todo de colocar em em questão como as nossas atitudes moralmente são pesadas e agora esse é um ponto importante ele é tudo que esses personagens fazem qualquer decisão que eles tomam pesa moralmente sobre eles é a forma que ele encontra de compensar o fato de que ele não está tentando ensinar a ninguém como se comportar no entanto ele está tentando mostrar que para cada decisão certa ou errada que é tomada e como um romance que procura apreender a atenção do leitor as pessoas tomam muito mais decisões erradas do que certas essas decisões vão ter um impacto muito grande na sua vida por exemplo o personagem que acaba obscurecendo todos os outros em os porões do Vaticano o nosso bastardo da vez o Lafcádio Lafcádio é uma ele é o filho bastardo do chefe de uma importante família uma das importantes famílias do livro e que é avisado dessa condição quando já é um jovem de vinte e poucos anos e o Lafcádio então ele se torna um personagem importante ali dá muita impressão de Kandrajit conforme foi escrevendo para ele foi tomando gosto e o Lafcádio ele faz uma coisa agora vem um grande spoiler o Lafcádio faz uma coisa que é considerada terrível ele mata um dos personagens sem motivo ele quer saber qual é a sensação extremamente contemporânea isso ele chega num determinado ponto da trajetória dele que ele faz esse rompimento radical essa coisa quase pornográfica dentro da narrativa que é resolver que ele vai matar um outro personagem apenas para ter a sensação de como é matar qual é a sensação de de matar ele tem ele pratica uma morte um assassinato desmotivado isso no finalzinho do quinto capítulo o sexto capítulo ele obviamente ele é uma grande prolongada exploração de como o Lafcádio está lidando internamente com o fato de ter cometido isso até o final do livro nós não temos uma até o final do livro nós não temos uma uma punição pelo Lafcádio da lei da justiça nós temos o tempo todo uma punição interna uma relação de culpa muito profunda que ele está estabelecendo e isso é o que vocês vão ter demais com esse livro a perspectiva de que as pessoas vão ser punidas por isso pode-se dizer justamente que embora na forma seja extremamente preocupado com a estrutura romanesca onde o Hagid está transgredindo essa estrutura se intrometendo na narrativa como um autor que participa que participa que toma decisões sobre os olhares que vai lançar sobre os acontecimentos e também pelo fato de que os seus personagens não têm um destino trágico porque praticaram ações ruins ou amorais ou imorais eles têm destinos morais na medida em que eles são consumidos pela culpa ou pela vergonha e muitas vezes eles não são ou punidos ou deixados pela família nem nada assim mas ele com certeza vai demonstrar para o seu leitor o peso das escolhas o que significa que ele já passou daquela etapa de considerar importante que os seus personagens tenham finais felizes no entanto ele não considera que vale a pena deixar para trás a perspectiva de que os seus personagens não sofram as consequências dos seus atos internamente esse é o ponto no qual ele vai deixar aquela idealização da punição vindo a cavalo ou da punição divina mas vai tratar a questão da punição como uma punição interna como uma perspectiva interna de necessidade de se retratar de se de se considerar purificado as pessoas todas na visão dele estão procurando uma expiação para os seus comportamentos uma das coisas que uma das coisas que chama muita atenção na forma como como ele lida com o modernismo é que um dos capítulos centrais do livro do Moedeiros Falsos principalmente que é um livro que na verdade tem como personagem central Edouard Mouliné que é um autor que está escrevendo um livro ele é um escritor é sempre muito comum para ele colocar como alguns dos seus personagens principais escritores quer dizer é sempre uma meta uma metaficção que ele está produzindo então ele está escrevendo um livro chamado Moedeiros Falsos no capítulo justamente nessa parte central dos sete capítulos que são passados no Suíço ele tem o Edouard ele tem uma que é o escritor tem uma discussão com outros três personagens sobre o livro que ele está escrevendo que se chama Os Moedeiros Falsos e quando perguntam a ele mas sobre o que é seu livro ele diz o meu livro é sobre tudo o meu livro é sobre todas as coisas eu vou me deixar levar e vou ali acrescentando tudo o que me acontece todas as ideias que eu tenho e vou juntando tudo e deixar que esse livro se produza através da minha absorção da realidade esse livro vai ser sobre todas as coisas possíveis e esse personagem então ele é colocado numa posição em que ele é ele é combatido ele é confrontado pelos outros personagens em torno de que isso não é possível de que na verdade ele vai fazer uma coisa horrível e um e não vai sair um romance vai sair uma grande catástrofe se ele tentar transformar toda a realidade sem filtro num romance inclusive aqui atrás do o trecho é a ideia justamente de que se você produzir um trechinho justamente da parte em que ele é questionado pelo seu ajudante por uma psicóloga que está com ele na Suíça enfim eles estão numa situação apartada da ação do romance em que ele pode fazer essa digressão sobre sobre a literatura em que o assistente dele mostra ele uma moeda falsa como uma metáfora do que do que poderia ser considerado o livro que ele está pretendendo produzir ouçam como ela soa bem quem está falando disso é o Bernard que está servindo de assistente do escritor ouçam como ela soa bem quase o mesmo som das outras poderíamos jurar que é de ouro caí nessa hoje de manhã assim como o merceeiro que passou para mim também caiu segundo me disse ela não tem o peso exato mas tem o brilho e quase o som de uma moeda verdadeira seu revestimento é de ouro de modo que vale portanto um pouco mais de dois tostões mas ela é de cristal com o uso vai tornar-se transparente não não esfregue você a estragaria já quase se pode ver através dela Eduard o escritor a tinha pegado e a examinava com a mais atenta curiosidade olha mas de quem o merceeiro a recebeu? perguntou Eduard e o assistente dele falou ele não sabe mais acha que a tem na gaveta há vários dias divertia-se tentando passá-la para mim para ver se eu caía eu ia aceitar palavra mas como ele é honesto avisou-me depois de deixar e me deixou levá-la por cinco francos ele queria guardá-la para mostrar o que chama de amadores pensei que não podia ver melhor do que o autor dos moedeiros melhor do que o autor dos moedeiros falsos e foi para mostrá-la ao senhor que a peguei mas agora que já examinou devolvo-me estou vendo que infelizmente a realidade não lhe interessa sim interessa disse Eduard mas ela me perturba é pena retomou Bernard essa é a metáfora dos moedeiros falsos é essa que é a razão pela qual o livro se chama moedeiros falsos um grupo de garotos depois um pouco mais adiante envolvidos nessa trama também está passando moedas falsas mas isso não é realmente a metáfora a metáfora dos moedeiros falsos é a metáfora daqueles que tentam fazer a sua literatura como essas moedas são feitas que tentam fazer a sua literatura sem ter como base as grandes ideias e as grandes estruturas uma realidade mais sólida tentam criar estruturas que na verdade vão se mostrar transparentes falsas e sem o valor que elas pensam que teriam durante todo esse momento do meio do livro na verdade é o Andrajit colocando o seu escritor como um ingênuo tentando passar moedas falsas através através de uma literatura que tente abarcar toda a literatura sem conexão com as estruturas sem conexão com a perspectiva das grandes ideias do que está por trás do que efetivamente está sendo visto aquele que tenta portanto ser um modernista desses primeiros tempos deixar a vida levar e todas as estruturas serem feitas de forma autônoma na verdade está passando uma moeda falsa essa é a grande mensagem que está permeando todo o livro ela ao mesmo tempo que o livro tem ele é enorme e acontece muita coisa e tem muito personagem muita coisa muitas coisas efetivamente acontecendo tentativas de suicídio adultérios como a gente já falou filhos bastardos fugas de casa fofocas do meio literário relação entre personagens masculinos tratada de uma forma mais ou menos aberta então não explícita porque o André Gide não está em situação ainda dentro do mercado editorial de falar explicitamente de sexualidade muito mesmo nem entre homens nem entre homens e mulheres mas é digamos assim um plot convulso ele tem muita coisa acontecendo mas ali no fundo nos momentos em que ele para para fazer as reflexões típicas daquele período que é o momento em que os personagens param para conversar e ter essas ideias é que eles expressam o verdadeiro motivo pelo qual ele escreveu o livro para usar a moeda falsa como uma metáfora do autor que tenta abarcar tudo em seu romance sem pensar numa estrutura regradora anterior é um grande tratado contra o que o modernismo ia fazer um pouco depois uma coisa uma coisa uma coisa muito interessante é é por exemplo pensar no personagem é num personagem que é um senhor professor de piano um personagem que aparece de forma muito discreta ao longo do livro ele é um professor de piano ex-professor do nosso escritor Eduardo e que é um senhor muito velhinho vocês estão tão quietinhos ou é porque eu não estou recebendo mais comentários de vocês vocês podem ir contando coisas eu preciso eu preciso me abastecer das ideias de vocês então é o velho Lapeluz um professor de piano velhinho também com uma esposa bastante idosa e que não tem mais gosto pela vida é uma daquelas pessoas que acham que já fizeram tudo que tinham que fazer na vida e nada mais resta a elas e ele tinha duas pistolas guardadas que eram do Lapeluz o Lapeluz é um personagem que representa a velhice e a sensação de velhice dentro do livro estou absorvendo ah sim obrigado Liana ele é um personagem que representa a velhice dentro do livro há vários personagens que são como toda literatura que é pensada arquitetonicamente a literatura de Andragito tem esses tem esses personagens que na verdade são pensados como metáforas como personagens tipo como personagens que estão que estão absorvendo o o sentido de um de um tipo esse personagem do Lapeluz ele representa uma perspectiva da velhice ele tem duas pistolas em casa que eram pertenciam a irmão dele que ele carregou na perspectiva de quando ele tivesse coragem e quando ele percebesse que não tinha mais nada a perder ele iria se matar com uma delas o nosso amigo escritor o Eduard ele chega no apartamento numa noite exatamente posterior em que ele tinha resolvido tentar se matar e ele descreve com detalhes o fato de que ele não conseguiu se matar ele encostou a pistola na têmpora o cano na têmpora pensou em atirar depois ele ficou pensando sobre o barulho que ia fazer e ele pensou que o conforto da morte para ele na verdade tinha a ver com silêncio com descanso e ele considerava que o barulho que aquilo ia fazer provavelmente ia acordar ele tinha medo de ficar acordado para sempre ele começa a falar coisas muito interessantes a respeito da viagem que ele estava fazendo rumo às justificativas para se matar até que ele chega a uma conclusão de que ele não consegue se matar porque Deus não quer ele não consegue se matar porque ele é uma marionete nas mãos de Deus e a forma como isso é colocado é extremamente radical e tem muito a ver com o papel do romancista como é encarado pela André Gide em geral a ideia justamente ele diz já percebeu aqueles momentos na sua vida em que você percebe que ainda não é hora de partir porque simplesmente você tem um último ato para ser encenado ainda não acabou o seu momento no palco e você ainda não tem a permissão para ir para a coxia é assim que eu me senti eu me senti como de repente como se de repente eu não fosse dono dos meus atos e estivesse sob o domínio de um titereiro que me disse simplesmente você não vai porque você na verdade embora você tenha essa impressão de que você tem desejo próprio você não tem você não tem condições de se matar porque você simplesmente ainda não ainda não terminou de cumprir o seu papel a grande metáfora do próprio romancista com os seus personagens o Laperouse não se matou porque apesar de parecer pelo andar da carruagem que ele não ia ter mais uma participação no romance foi reservada uma participação crucial para ele justamente na parte final do livro que não teria acontecido se ele tivesse obviamente tido sucesso na hora de se de realizar o seu intento o que eu posso dizer para vocês antes de passar para alguma coisa para algumas questões mais gerais primeiro pedir que vocês vão comentando e falando sobre isso sobre o que está sendo dito ou fazendo seus comentários sobre o livro para quem tiver lido e o que eu ia falar era justamente são livros para o nosso paladar literário dos dias de hoje eu tenho realmente que admitir que Andrade não é um autor fácil nós adquirimos um nível de cinismo e de capacidade de de lidar com a perspectiva moral dos livros muito refratária eu acho isto é uma característica da literatura depois da segunda guerra por motivos que a gente conhece bem todo mundo sabe que quando a gente for falar de literatura do pós-guerra quando a gente tiver por exemplo há duas lives daqui falando de de Borrivian e de Alain Robguerle as questões que estão sendo tratadas aqui sobre moralidade não vai não vão ser abordadas elas não vão mais ter lugar esse talvez seja justamente o último suspiro de uma literatura moral em 1926 com Lefamon Ayer em 1917 com com o Lecate de Vatican são livros que ainda tem essa perspectiva moral muito presente nós nos tornamos leitores muito permeáveis a uma perspectiva seja do anti-herói ou seja de 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 admitir muito bem que os destinos dos personagens estão desvinculados da forma como eles se comportam a gente está muito é imperme a gente está muito talvez seja isso mesmo a gente a segunda guerra gerou uma possibilidades niilistas para a literatura que só fizeram se amplificar até a gente chegar ao que geralmente se fala que é uma literatura extremamente cínica que é o que literatura não só dizem que isso existe quem há quem diga que isso é o grande efeito tarantino da cultura popular quer dizer o efeito tarantino seria o efeito do que a cultura popular absorve depois da década de 90 a década de 90 é o cúmulo do nosso cinismo em relação aos destinos morais de personagens na ficção a gente não tem a gente tem uma a gente tem uma grande facilidade em lidar com o fato de que esses personagens não tem não tem uma uma contrapartida que faça com que eles sejam punidos seja internamente seja externamente como exemplo a gente vai falar de Mohavagin a pronúncia certa seria seria Mohavagin do Blaise Sandhar que é em torno de um dos personagens mais horrorosos da literatura não só em língua francesa mas em qualquer idioma e a gente vai ver que esse livro que foi produzido mais ou menos na mesma época dentro do contexto do modernismo ele não se preocupa em punir o personagem não se preocupa em não se preocupa em ter essa essa perspectiva eu estou vendo que a Liana está mencionando perguntando se travou alguém mais está sentindo isso? ok a Liana está mencionando estaríamos vazios de contextos vazios ah ok Liana não acho que seja justamente vazios de contextos acho que acho que quando a gente é cínico a gente do ponto de vista literário a gente só tem uma perspectiva de de aceitação se os personagens forem colocados de uma forma moral para nós isso parece piegas vocês já tiveram aquela perspectiva de que quando vocês leem um romance que exalta muito uma vitória moral de um personagem ou que investe muito na culpa de um personagem porque ele fez alguma coisa que seja moralmente contestável não dá uma sensação de que você está diante de um daqueles novelões pesados e que você na verdade está diante de uma coisa ok está certo Paula e o Evandro voltou então o que quer que tenha dado errado talvez já não esteja mais dando a gente não tem uma sensação vocês não acham que a gente tem uma sensação de que a gente está diante de uma coisa exagerada de uma coisa extra que está passando do ponto de que aquela pessoa está sendo digamos assim brega talvez de que está sendo valorizando demais isso foi uma coisa que acabou acontecendo um pouco com a nossa perspectiva literária e quando a gente lê determinados livros seja do final do século XIX seja nesse período em que a gente ainda tem esses herdeiros do século XIX com o Mando Rajita é que é justamente a ideia de que você está lidando com pessoas que sofrem muito por coisas que são consideradas pequenas talvez seja um pouco como se a gente dissesse assim depois da Segunda Guerra depois de toda a quantidade os milhões de pessoas que morreram depois de toda a ideia de que uma das nações mais educadas do mundo e de que o continente que era o baluarte da civilização foi capaz de produzir tal volume de mortes e se deixar levar por uma ideologia tão absurda que as gerações que vieram depois puderam dizer é o que se fala puderam dizer você estava nossa se você estava sofrendo porque não foi correspondido pela donzela XYZ no romance Isabel de 1910 por exemplo isso ficou tudo muito pequeno se você ficou extremamente contrariado e isso acontece é isso que torna esses livros às vezes antigos da nossa perspectiva as pessoas sofrem porque elas falaram a palavra errada no momento errado porque elas se expressaram mal porque elas perderam a perspectiva de um amor elas valorizam muito esses pequenos momentos e depois a nossa tendência é considerar isso tudo nossa se você ficou chateado por causa disso desse jeito você devia ver as questões que o século XX reserva para nós e isso tudo tornou essa literatura um pouco antiga porque esses sentimentos que eram expressos talvez tenham parecido menores apequenados pela forma como a gente foi impactado pelo que a humanidade assistiu naquele momento por isso que não tem muito jeito da gente não ver uma diferença ou uma grande barreira uma grande fronteira criada entre a literatura antes da segunda guerra e a literatura posterior a 1945 aí vocês vão dizer mas por exemplo o Moedeiros Falsos é um livro que está aí no Entreguerras um livro que acontece depois dos impactos da primeira guerra mas a primeira guerra não teve o mesmo efeito desumanizador da segunda do ponto de vista da cultura pelo que a gente pode perceber houve sim uma perspectiva de alerta uma perspectiva até dizem isso é uma das resenhas que se coloca em algumas das histórias da literatura do século XX que a gente vê estava aqui procurando uma delas vou achar já já mas uma das coisas que se coloca é justamente que a primeira guerra acabou elevando sentimentos heróicos sentimentos de união da sociedade e que a segunda guerra deu um sentimento de que talvez unir a sociedade não fosse o bastante para fazer com que a gente sobrevivesse aos efeitos de algo tão mortífero então eu acho que isso faz com que a gente considere esse livro um pouco antigo Os Porões do Vaticano e Os Moideiros Falsos como livros passados essa ideia de que a gente não vai não precisaria de que os sofrimentos e os dilemas morais dos personagens são pequenos demais sociedade como um todo ou não? sim, sim acho que estamos um pouco ficamos muito escolados nas coisas perdemos poderíamos dizer que nossa inocência em relação às perspectivas que são abordadas em livros como esse eu eu bom falei a dessa existe muito mais a falar a gente não teve oportunidade nem de falar por exemplo como a questão da sexualidade é abordada no livro ainda vou fazer uma postagem sobre isso nos dois livros mas muito mais no Moideiros Falsos a gente bom a quantidade de coisas que a gente não teve como abordar nesse período foi nesse momentinho aqui juntos nessa quase hora e meia juntos foi enorme mas a mensagem em geral é de e que é a pergunta que a gente vai fazer sempre no começo de lives como essa é por que ler esse livro e por que ler agora por que ler um livro como Moideiros Falsos e por que ler Os Porões do Vaticano agora primeiro porque dentro da sua perspectiva de arquitetura da literatura são grandes livros e ele e trata-se de um grande arquiteto trata-se de um dos grandes arquitetos da língua francesa mesmo que você não quisesse embarcar em toda a estrutura do livro apenas para ver a forma como as frases são lançadas apenas para ver a forma como os personagens como ele coloca os conceitos e as ideias que estão expressas pelos personagens já valeria a pena trata-se de um grande esteta é bonito ver o livro existe uma existe uma sensação de que há de que há justamente uma beleza surgindo daí que vale a pena independente da estrutura mesmo que você considere a estrutura antiquada como a gente estava mencionando mas acima de tudo vale a pena ler porque ao longo do livro questões são discutidas que são extremamente atuais para nós e que ainda continuam gerando muitos argumentos para a gente colocar a nossa a nossa a nossa ideia a respeito as nossas ideias a respeito do que André Gide acreditava em dia primeiro as relações entre a religiosidade entre os sentimentos religiosos e os sentimentos morais isso é discutido o tempo todo não existe um ponto em que um personagem de fundo religioso não seja confrontado dentro do livro com a ideia de pensar se esse sentimento religioso ele se confunde com a perspectiva moral desse personagem está sempre sendo evocado são romances perfeitos para a gente evocar a própria ideia de civilização e o que que a cultura é obrigada ou não a retratar a respeito dela e além de e além disso são simplesmente deliciosos essas traduções da Estação Liberdade são são novas do Mário Laranjeira não à toa estes foram os primeiros estes foram os primeiros livros que foram traduzidos do André Gide pela Estação Liberdade nessa nova sequência o que os tornou clássico sim, sim sim eles são eles sofrem de serem romances intermediários dentro do período que foram publicados são romances de transição dentro de grandes movimentos literários afinal de contas a gente não está falando só de pós-guerra falei um pouco de pós-guerra aqui mas na verdade ele produz esses livros no limiar do modernismo não tem não tem movimento literário que tenha sido mais internacional e profundo ainda até hoje do que o modernismo foi entre as décadas de 20 até porque entre as décadas de 20 e 30 até porque foi o primeiro movimento literário que foi efetivamente internacional o modernismo seja na França seja na Alemanha seja no Brasil onde houve uma comunicação de ideias e de conceitos entre modernistas de toda parte esse foi um momento em que em que foi uma em que houve uma avalante de novidades na forma de narrar o fluxo de consciência a perspectiva individual a perspectiva subjetiva radical do romance a perda da necessidade de estruturação e de arquitetura para fazer romances que sejam desconjuntados em termos narrativos romances que tem partes que são consideradas dissonantes romances que querem justamente primar pelo grotesco que querem chamar você pelo que tem de feio de desequilibrado tudo isso é contra a perspectiva quando a gente tem do que seria importante apresentar na literatura então é claro ele está enfrentando uma grande ele está enfrentando uma grande resistência no momento em que faz uma publicação dessas no seio do modernismo pode ser que do ponto de vista do público em geral ou na visão dele como editor experimentado já que ele tanto há um autor importante como um editor importante pode ser que ele estivesse fazendo uma aposta pode ser que ele estivesse fazendo uma aposta de que aquela forma de fazer o romance era uma forma que iria durar que a estrutura e que a arquitetura do romance ela ia durar como forma culta da da consecução literária mas ela acabou não durando dura sim a estrutura e a arquitetura literária ainda são muito importantes hoje mas elas não são o principal para a apreciação do romance da forma como ele considerava por exemplo e aí eu vou encerrar justamente com essa ideia para vocês vocês podem até me dizer se vocês viram isso o prêmio Jabuti desse ano ele abriu uma categoria para romance de gênero eu não sei como é que eles chamaram mas era romance para o público romance romance de consumo alguma coisa assim eles dividiram a categoria da literatura em uma literatura sem aspas e uma literatura com aspas para premiar o romance de gênero por que eles fizeram isso? porque a arquitetura do romance como forma de produção de literatura ela acabou sendo considerada importante hoje em dia dentro dos chamados romances instrumentais que são os romances de gênero a literatura policial a literatura de fantasia a literatura de ficção científica e aí lá na categoria do prêmio Jabuti diz você tem a literatura por assim dizer premiada e a literatura de consumo e como é que eles classificaram? a literatura que se preocupa com o plot com os acontecimentos com a arquitetura da narrativa a literatura por assim dizer vai se preocupar com a qualidade da escrita com a qualidade da linguagem e você vai ter uma outra categoria para premiar pessoas que se preocupam não com a linguagem não com a beleza das palavras mas com a arquitetura do romance com o plot especificamente romance policial fantasia ficção científica erótico terror esse virou o ponto em que trabalhar a arquitetura do romance continua sendo importante para aqueles que produzem o chamado romance sério profundo com elementos psicológicos profundos a arquitetura do romance infelizmente ou felizmente ficou para segundo plano bem falei bastante e vocês pouco enquanto eu falo um pouquinho sobre a nossa programação vocês me contam o que vocês estão achando e o que vocês gostariam de comentar ou fazer alguma pergunta um pouco da forma como eu estou abordando essas coisas com vocês é justamente o fato de que eu trabalhei algum tempo justamente fazendo sendo instrutor de escrita criativa dando aula justamente de estrutura de romance e estrutura narrativa narratologia então algumas das coisas algumas das formas de ver esses romances tem a ver com técnicas de narrativa que a gente passava no curso e isso um pouco que faz com que tenha essa cara de aula de escrita criativa não é o caso a gente está aqui abordando tudo como leitores e tudo como entusiastas da leitura antes da confecção se vocês poxa Misanabima Evandro eu acho assim o Misanabima se a gente está falando do mesmo processo a gente está falando de um período do decadentismo que está até um pouquinho antes então com o Hussmann como expoente mas não aí você já saiu do período do decadentismo já em 1926 no entreguerras você já está realmente naquele momento em que a gente está quase dando a virada modernista completa a gente o decadentismo justamente que precedeu quem dá essa virada quem dá o tom dessa virada justamente vai ser o Hussmann o nosso o nosso autor não sei quem teve oportunidade de ler Hussmann quem não teve oportunidade leia por favor o Hussmann ele é um daqueles casos ele não está isolado de um autor que fez a literatura mais radical no sentido da experimentação com o decadentismo e que depois de chegar a radicalização completa no Arrebur que é o As Aversas se converteu ao catolicismo seguindo praticamente a seguindo praticamente a indicação de um de um dos seus críticos de um dos críticos literários que leu o Arrebur o As Aversas e disse ou este autor se converte ou ele dá um tiro na cabeça e o Hussmann disse não querendo dar um tiro na cabeça eu acabei me convertendo ao catolicismo e se tornou um converso e morreu como um católico fervoroso muitos outros se converteram na virada do século se percebeu que você que teve esse movimento de pessoas que chegaram num certo extremo o Hussmann ele chegou a fazer uma literatura quase satanista por assim dizer não é o caso do As Aversas o As Aversas é um livro que a gente poderia até conversar em outro momento mas aí nesse período anterior mais decadente de militar era uma coisa muito legal de a gente abordar o As Aversas é um livro em que não acontece nada só para vocês saberem quem está vendo o As Aversas tem essa peculiaridade interessante de ser um livro que tem um personagem um cenário com exceção de uma pequena fuga para Paris durante três ou quatro páginas e o resto do tempo nada acontece é apenas o Desessão o nosso personagem principal e único vivendo dentro de um único espaço aproveitando a sua riqueza sem acontecer absolutamente nada é a inauguração do romance sem ação quem se interessar edição muito interessante da Companhia das Letras que saiu há uns quatro anos por favor livro fundamental Bem eu vou me despedir de vocês já tomei muito do tempo de vocês espero que todos fiquem bem espero que todos estejam processando bem as notícias do dia as mudanças políticas e se informando e discutindo espero que todo mundo esteja seja no isolamento radical seja num isolamento seletivo saudável fazendo boas opções e tomando as devidas precauções e espero vocês na próxima live ou através dos comentários que vocês vão deixar com certeza no grupo nas nossas postagens posteriores estou sempre procurando postar com o máximo de frequência possível para a gente manter viva a a nossa o nosso grupo a nossa ideia de como de como a gente pode abordar a francofonia do período do século XX acaba sendo uma história também da literatura que é produzida hoje porque tudo que a gente vai ver tem o seu impacto no que é produzido visto hoje então eu agradeço muito vocês terem ficado aqui nos vemos no dia 30 para falar aí dentro do dentro do coração mesmo do modernismo de Blaise Sandrard e Michel Leroy e aí sem dúvida a gente vai mergulhar na subjetividade de forma radical vocês serão bem-vindos a um dos personagens mais constrangedores da literatura que é o próprio Michel Leroy retratado no seu livro A Idade Viril o Las Doma e um dos piores não um dos piores não o pior personagem em termos de qualidades morais já escrito que é o nosso conde de Moravagin pelo Blaise Sandrard lembrando a vocês que o livro foi concluído no Brasil quando Blaise Sandrard estava de visita ao Brasil onde ele conheceu todo todo o grupo modernista aqui em São Paulo e viajando pelo país enfim gente muito obrigado depois ela fica disponível online para quem tiver paciência novamente para rever ou indicar um beijo para todos tchau tchau e aí Obrigado.